Música Não é comum, é até raro, que a gente se encontre com o elenco inteiro de uma novela. Música Ok, vamos lá? Todo mundo olhando pra mim? Música Muito homogêneo, muito bacana, muito bem querido, muito bem entrosado, muito amigos. Música A novela tá incrível, emocionante, então são muitas emoções. Música Aí, isso, vai lá. Caras Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma